Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Vais para onde? Vão-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito. Não faças isso. Deixa, pá. Sai. Sai. Mas vais para onde? Vais para onde como? Pagamos o tempo para ficarmos sonosos os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá. Não é bem assim, pá. Não é bem assim, o quê? Fica, amor. Morro. Estás a seguir para quê? Música Eu te disse que eu era inocente, babe E não era este homem que dizia ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao furtão Eu te disse que te amava e tu sem noção Fui chamado burro por dançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Viste meu mundo e tudo fiz para ver Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom No meu telefone imenso, tinha-se o fim Dei também motivos para confiares em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Então agora não me toca Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca Não quero saber do teu ouvido Não me toca Não quero saber do teu ouvido Não me toca Foste egocêntrico e egoísta Alguém de pouco queria só para ti Mas do que cobraste tu nunca soubesse dar Não Tive carente de carinho Enquanto tu te dei de sobra Mas ainda assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca 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 A ti sou sempre o ouvido Deixa ir Deixa ir Em paz Pois eu preciso respirar nos olhos por aí Baby Baby Oh yeah Pois não fui volta de aviso Não fui volta de aviso Então agora não me toca Não quero saber de beijo Não me toca Não quero saber de abraço Não me toca Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca Não quero saber se for só me tocar Não quero saber se for só me tocar Não quero saber se for só me dar Todo aquele amigo que eu cedei Todo o amor que eu cedei Eu agora vejo que foi em vão Deixa ir, deixa ir, deixa ir Deixa ir, deixa ir, deixa ir Deixa ir, deixa ir Deixa ir, deixa ir, deixa ir Obrigado.